No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o livro O Conto da Aya e suas relações com o pensamento do Foucault. Gente, bem-vindos ao Luftballoon. Hoje eu começo com vocês um novo quadro aqui no canal. Ele será mensal, será o primeiro vídeo do mês e a cada vídeo eu vou conversar com vocês sobre uma distopia. A gente está lendo juntos uma distopia por mês num projeto que a gente está chamando de Leitores Distópicos. Esses livros aqui no canal servirão para inspirar a gente a analisar a realidade, ver na realidade quanto de distopia ela tem e tentar aproximar esses livros também de algum pensamento filosófico para analisar, criticar e formar pensamento. O livro O Conto da Aya, ele foi publicado em 1985 e é da autora Margaret Atwood. Esse livro, ele está muito em alta ultimamente por causa da repercussão da série The Handmaid's Tale, que é distribuída pela Hulu, um serviço de streaming nos Estados Unidos. Bom, a partir da análise da obra, eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu pensei de um outro livro, agora filosófico, chamado Vigiar e Punir, do Foucault. Aqui nesse livro, ele analisa as instituições prisionais e como que elas chegaram a exercer o poder sobre o corpo humano como ela exerce hoje em dia. Eu vou pegar desse livro alguns elementos em que o Foucault comenta os mecanismos de docilização e adestramento do corpo. Eu poderia escolher outros temas que o livro O Conto da Aya abrange, mas aqui eu decidi me limitar somente à ideia de que, para dominar alguém, para construir uma sociedade a partir da ideia de autoritarismo, de uma política totalmente ditatorial, e no caso do Conto da Aya, uma política voltada para uma orientação moral religiosa muito arraigada em alguns pontos da Bíblia, não poderíamos deixar de passar, então, pela questão do próprio corpo. Não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não é corpo propriamente. Para quem não conhece, o livro conta acerca dos Estados Unidos, o momento em que ele se transforma na República de Gilead. Ali, as mulheres são submissas ao poder dos homens e são divididas em castas, e cada uma dessas castas são responsáveis por um serviço dentro da comunidade. Algumas delas são servas, outras ocupam o papel de esposa, e por causa de um problema causado pela instalação da guerra naquele país, há algumas mulheres que ainda são férteis, porque todo o território passa por um problema de infertilidade. Essas mulheres que são férteis, elas são colocadas a serviço dos generais, dos homens poderosos, para servirem de reprodutoras. Então, elas passam a ir de casa em casa, tentando engravidar e gerar filho, prole, para essas famílias. O que acontece é que elas são totalmente apagadas enquanto indivíduos, e para que esse poder distatorial se exerça sobre elas, é preciso que elas passem por uma espécie de escola de serviço, uma escola de aprendizado para ser Aya. Então, aí, elas começam a se comportar do jeito que eles querem, a obedecer a ordem deles, a se vestir como eles querem, e aí também, nesse momento em que elas são apagadas enquanto existentes, a ponto de perder o próprio nome. Elas já não são propriedades de si mesmas, e ao perder o próprio nome, elas são chamadas de alguém. Então, o nome Off, Fred, significa na nossa protagonista que ela é da propriedade de Fred. E aí, quando ela muda de casa, ela é Off ou de outra pessoa, ou, nesse caso, de outro homem. Digo a mim mesma que isso não tem importância. Seu nome é como um número de telefone, útil apenas para os outros. Mas o que digo a mim mesma está errado. Tem importância, sim. Pensando um pouco no Foucault, quando ele vai dizer que o poder já não é mais instaurado de forma totalmente hierárquica, institucionalizada, mas muito mais através das relações, e nessas relações, o corpo é visto como o principal lugar de adestramento, aqui, na obra Vigiar e Punir, ele vai apresentar, no início, uma introdução sobre o quanto o corpo é importante para que não mais se exerça sobre ele uma punição, uma violência, mas sim uma produção. O corpo é um lugar de produção. Assim, aquelas mulheres deixam de ser ameaças para o governo, porque tem corpos e tem vontades, e passam a ser interesse do próprio governo, porque tem corpos. E também esses corpos, eles podem produzir. O que, para eles, naquele momento, era interessante, que eram as proles. O corpo só se torna útil se é, ao mesmo tempo, corpo produtivo e corpo submisso. Então, para o Estado ou para um governo autoritário se consolidar, não é possível que esse corpo seja explorado, vilipendiado, exposto, machucado, violentado publicamente. É preciso encontrar maneiras de ocupar esse corpo com o poder externo, mas agora de forma silenciosa, organizada, disciplinar. Então, as punições, elas são simbólicas e não mais expositivas como era antigamente. Nesse caso, a Margaret Atwood leva isso para o livro quando coloca, por exemplo, as aias vestidas de vermelho, com um véu que cobre o rosto delas. Quando coloca para cada tipo de mulher, porque é assim que elas são colocadas, uma cor é o símbolo que apaga a identidade, é o símbolo que produz um corpo a partir do adestramento dele. Como eu disse, esse corpo não pode ser descartado. Ele tem que ser, então, docilizado, porque ele é necessário para a constituição desse poder. E ele só é necessário porque ele produz. É um corpo que produz algo. Então, do vigiar e punir, nós vamos selecionar cinco maneiras com que esses corpos são adestrados e docilizados para a produção. A primeira maneira, o Foucault chama de arte das distribuições. Na arte das distribuições, os indivíduos, eles não são aglomerados, eles são separados espacialmente, para que cada um desses corpos sejam tratados de forma individual. Não há individualidade, mas há um tratamento individual dos corpos, porque se eles se sabem juntos, muito provavelmente eles constituirão força para derrubar esse poder. Esse espaço a que ele é destinado é limitado, ele é útil e ele é producente. Como, por exemplo, as celas, em que as aias eram confinadas no período de formação, ou o quarto, esvaziado de significados, de sentidos e até mesmo de propulsores de morte, em que elas são colocadas dentro das casas. O corpo singular se torna um elemento, que se pode colocar, mover, articular com outros. Sua coragem ou força não são mais as variáveis principais que o definem, mas o lugar que o ocupa, o intervalo que cobre, a regularidade, a boa ordem segundo as quais opera seus deslocamentos. A segunda coisa é o controle das atividades. No controle das atividades, o corpo é posto como alguém que produz em determinado tempo. Enquanto as distribuições se relacionam com o espaço, o controle das atividades se relaciona com o tempo. É o tempo de produção de cada corpo. Ele precisa exercer certas tarefas, cumprir certas coisas, para que ele seja útil. Então ele precisa cumprir horário, não se atrasar, efetivar as coisas nos determinados prazos. Nesse caso, o livro mostra isso quando as aias precisam cumprir uma rotina. Pela manhã elas têm o que fazer, à tarde elas têm outra atividade. Uma vez por mês elas têm que cumprir a atividade de entregar o próprio corpo para a tentativa de reprodução. Nesse sentido também, todas as atividades em determinados tempos são ritualizadas. O ritual é importante para que o corpo aprenda o seu espaço, mas também o tempo que ele precisa ocupar aquele ritual e que cada coisa tem o seu lugar e tempo. Talvez nada disso seja a respeito de controle. Talvez não seja realmente sobre quem pode possuir quem. Quem pode fazer o quê? Quem pode fazer o quê com quem e sair impune? Mesmo que seja até levar à morte. Talvez não seja sobre quem pode se sentar e quem tem de se ajoelhar, ou ficar de pé, ou se deitar de pernas arreganhadas. Talvez seja sobre quem pode fazer o quê com quem e ser perdoado por isso. A terceira coisa é a organização das gênesis. Ali sobre o corpo é colocada uma interpretação de segmentação. Cada parte é analisada, cada passo é observado, cada coisa é colocada em sequência, há uma ordem para tudo, não se pode fazer as coisas de qualquer jeito. Dessa maneira, então, as aias, elas são colocadas passo a passo dentro de uma organização estatal, mas que passa pelo corpo delas. Porque elas sabem como caminhar, como falar, como não falar, como observar, em que momentos elas têm que abaixar a cabeça, em que momento elas precisam levantar a cabeça, a quem elas devem responder, a quem elas não devem responder. É um corpo produzido a partir de uma organização celular. Para que aí sim nós cheguemos ao quarto passo, que é a composição das forças. O controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos definidos. Impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, que é sua condição de eficácia e de rapidez. Já colocadas em lugares individuais, cumprindo certas tarefas em certos tempos, com uma ordem e uma rotina totalmente organizada, agora esses corpos, eles podem produzir. E produzir através de contatos uns com os outros. Dessa maneira, os corpos, eles estão selecionados para trabalharem juntos, para colocar à disposição as suas capacidades, as suas possibilidades, os seus proventos, para gerar algo para o poder. Dessa forma, no livro a gente observa quando as aias, elas são colocadas, por exemplo, para andarem juntas, para que uma possa ser companhia da outra, para que elas possam ser vistas no momento em que elas saem para as compras. E aí dentro desses primeiros passos, nós temos agora então os recursos que são utilizados para que esse corpo seja dócil e ao mesmo tempo ele produza. A última maneira de docilizar e fazer com que o corpo produza, nós chamamos de recursos de adestramento. Dentro desses recursos de adestramento, nós temos três subtópicos. O primeiro é a vigilância hierárquica, a segunda é a sanção normalizadora e o último é o exame. Aqui, o corpo passa por processos para que se entenda se ele está pronto ou não para ser uma peça importante nessa engrenagem. Eu costumava pensar em meu corpo como um instrumento de prazer, ou um meio de transporte, ou implemento para a realização de minha vontade. Eu podia usá-lo para correr, para apertar botões, deste ou daquele tipo, fazer coisas acontecerem. Havia limites, mas meu corpo era, apesar disso, flexível, único, sólido. A vigilância hierárquica se define como o sujeito se sentir não livre em qualquer lugar. Nós estamos sendo observados, nós estamos sendo acompanhados por olhos invisíveis em todos os lugares que caminhamos. No livro, isso se dá quando, por exemplo, uma aia não pode confiar na outra, mesmo que ela seja só companheira de compras. Porque não se sabe se uma vai dedurar a outra se ela fizer alguma coisa errada. Existe também no livro o papel do olho, que é essa pessoa que é invisível, que está no comércio, que está na rua, que está nas casas, que está servindo ao próprio governo, mas ele não se apresenta, porque ele pode ser qualquer um. Então não se pode confiar em ninguém. E assim, não sabendo quem me observa, eu coloco meu corpo nos moldes a que se espera dele. A disciplina aumenta a força do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. A sanção normalizadora são as pequenas punições para que se lembre ao corpo que está sendo adestrado que ele precisa cumprir aquelas tarefas, porque senão haverá uma punição para ele. Então são as micropunições, não são as grandes violências, sabe? A morte ou o espancamento. No livro isso se manifesta, por exemplo, quando se pendura corpos no muro para avisar olha, aqui está aquilo que vocês não querem, ou seja, a morte. Então as mulheres olham aqueles corpos pendurados, as mulheres olham algumas outras aias de canto que são feridas, porque elas precisam olhar e se normalizarem a partir dessas sanções, que significa que elas não podem sair do previsto. Quero continuar vivendo de qualquer forma que seja. Renuncio a meu corpo voluntariamente para submetê-lo ao uso de outros. Eles podem fazer o que quiserem comigo. Sou abjeta. E por último nós temos o exame. É o momento em que o corpo é avaliado para ver se ele chegou ao que é esperado naquela etapa. É quando ele é observado de perto, quando ele é sistematizado, colocado à prova. Já no livro nós observamos isso quando, por exemplo, a Aya precisa mensalmente ir frequentar o médico para ver se o corpo dela está dentro dos parâmetros esperados. Quando, por exemplo, elas ficam grávidas e aí ao gerar um filho, esse filho é analisado se ele é homem, se ele é mulher, se ele nasceu perfeito. E elas são meio que classificadas como boas aias ou más aias. Ou seja, esse exame acontece de tempos em tempos, para que o corpo não relaxe. Porque ele sabe que haverá o dia em que ele será colocado à prova. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Assim, as mulheres são submetidas dentro dessa distopia, ou, como a própria Margaret Costa de dizer, não uma distopia, mas uma reunião de coisas que já acontecem no mundo. Então, ali, essas mulheres, elas são postas à prova de todas as coisas que, hoje em dia, as mulheres já são postas à prova. Talvez o que assusta a você e a mim no livro, e também se você acompanha a série, é que, ali, a autora conseguiu reunir muitas características de várias culturas. Não só aquelas que são orientadas por uma moral religiosa. A mulher, ela é cerceada de seus direitos, liberdade e até mesmo desejos em todas as culturas do mundo. Algumas, mais evidentemente, simbolicamente, aparentemente. E em outras, no silêncio da lei, no escuro da noite, no olhar normalizador de um outro homem, ou até mesmo no silenciamento das autoridades. Elas não estão seguras em nenhuma das políticas apresentadas, hoje, no mundo. E é por isso que a obra fez tanto barulho. Porque ela chama a nossa atenção para que nós possamos nos posicionar e dizer o modelo patriarcal, que não é só ocidental e também não é só exclusivamente religioso e oriental, ele está silenciando, docilizando, adestrando os corpos femininos. Quando o poder é escasso, ter um pouco dele é tentador. Bom, por hoje é só. Se você se interessou pelos livros que eu citei aqui hoje, você pode comprar eles pelo meu link que está aqui embaixo na descrição. Se você comprar por esse link, você ajuda muito o canal a crescer e com que eu mantenha a produção de vídeos aqui também. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Muito obrigado e até a próxima leitura.